Quem era Newton Moreira, ator de 32 anos que morreu de covid? Nas redes sociais, o ator esbanjava alegria e sorrisos, fotografados em diversas fases da carreira. Ele era imunossuprimido, ficou 20 dias internado e desenvolveu pneumonia grave. Assista agora em Últimas Notícias. O ator goiano Newton Moreira, de 32 anos, que morreu nesta semana devido à covid-19, esbanjava alegria e sorrisos, fotografados em diversas fases da carreira. Em uma de suas contas, postava fotos com fantasias de personagens em festas da Boate Roxy, onde trabalhava em Goiânia. Ele já interpretou o rei do pop, Michael Jackson, Harry Potter, Fred Flintstone, entre outros. Newton também era modelo e influencer. Trabalhou em peças teatrais, campanhas publicitárias e em eventos. Em um dos comerciais que gravou, contracenou com o cantor Leonardo. Em sua rede social, tinha fotos com a Gretchen Glória Groove, Gabili Tatisaki. Newton já trabalhou em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Arnaldo José, pai do ator, descreveu o filho como meigo, muito carinho e de um coração gigante. Abre aspas. Eu tenho muito orgulho, do filho vai fazer muita falta. Fecha aspas. Contou Arnaldo. O ator era imunossuprimido, ou seja, tinha deficiência no sistema imunológico. Ele ficou 20 dias internado lutando contra as complicações da Covid, mas não resistiu. Newton era filho único. Arnaldo José, pai do ator, contou que o filho teve Covid, 19 por 3 vezes, mas na última infecção. O caso se agravou e a doença desenvolveu uma pneumonia aguda e anemia grave. Abre aspas. Newton teve Covid, 19 e 3 vezes. Nesta última, ele desenvolveu pneumonia aguda, além de anemia profunda. A família está muito abalada. Fecha aspas. A bióloga Natália Pasternak explicou que a vacina não impede a contaminação, mas reduz as chances e a gravidade da doença na maioria dos casos. O perfil do Festival Vaca Amarela postou uma homenagem ao ator, que trabalhou no evento recebendo os artistas. Newton com toda certeza deixou a sua marca na história do Festival Vaca Amarela, e aqui fica nossa homenagem a ele, que estará sempre em nossas memórias e corações. Publicou o evento. Outro lugar muito frequentado por Newton, a boate Roxy também lamentou a perda ao amigo. As luzes de onda Roxy não brilharão mais com a mesma intensidade, lamentou o perfil da casa noturna. Veja outras notícias da região no G1 Goiás. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.